Ana Paula Lobo, do portal Convergência Digital, sendo bem concisa, eu queria saber da opinião de vocês sobre o marco civil da internet, qual é a agilidade que isso deve ser votado ou não e como isso impacta o futuro da internet aqui no Brasil e acho que gostaria de pegar a posição de vocês sobre o que fazer com a norma 4. A pergunta é sobre marco civil e norma 4, eu vou respondendo rapidamente, pessoalmente sou a favor completamente do marco civil e eu preferiria manter a norma 4 no seu conceito. Bom, eu também, igualmente, eu acho que é um desafio grande nós levarmos adiante o marco civil até para superar esses desafios que aparecem na forma de projetos de lei, tentando tratar pedaços dessas questões cruciais sobre direitos e obrigações na internet, que acabam sendo desconectadas, desconjuntadas e mal informadas do ponto de vista de como funciona a internet, que ela não é fechada num país, etc. Que ela é internacional, que ela é aberta e que uma série de propostas de lei que surgem são verdadeiras excrescências jurídicas em si e também revelando um completo desconhecimento de como funciona a rede. E, por uma série de razões, o marco civil foi discutido em consulta intensa com a sociedade. Aquilo representa uma visão da sociedade brasileira. É o que ela está querendo e isso precisa ser aprovado. A norma 4, como nós sabemos, a internet não é o sinalzinho que passa por um fio elétrico. A internet não é, vamos dizer, o conteúdo de um fax, não é o meio que faz você receber, por exemplo, um fax, para fazer uma analogia com o fax. A internet está acima disso. Ela funciona em uma série de meios e são várias camadas com uma complexidade muito grande até em relação à forma com que essas comunicações se dão de um computador ou de um dispositivo até o outro em qualquer lugar do mundo. Então, a norma 4 foi justamente feita com o objetivo de garantir essa separação do ponto de vista regulatório e jurídico, para que a internet pudesse desenvolver com toda a diversidade e em todas as suas camadas, tal como se desenvolveu. Então, a defesa, discuti-la, até para aperfeiçoá-la, é claro que se pode discutir. Mas, simplesmente dizer que a norma 4 passa a não existir mais e que tudo é telecomunicação, nós não podemos fazer de jeito nenhum. Bom, eu acho que a questão do marco civil, começando por aí, é uma tentativa de resposta, eu diria, muito bem sucedida, tanto da sua forma de elaboração com a ampla participação da sociedade como na forma de ver o problema. Porque, sempre que nós tratamos de sistemas na internet, o mundo dos direitos vai muito mal e o mundo das obrigações vai muito bem. Então, isso vale para governo eletrônico, isso vale para direito consumidor, vale para tudo. Então, o marco civil inverte um pouco essa questão, afirmando primeiro os direitos para depois a gente discutir as obrigações. E é uma forma de condução de uma lei exemplar para aquilo que ela se propõe a fazer. Porque foi feita com ampla participação social, feita pelo Ministério da Justiça com um processo aberto para contribuições, foi feito um amplo debate. Acho que é uma lei exemplar e, inclusive, deveria servir para o próprio Congresso Nacional, quando quiser formular a lei a respeito disso, adotar esta abordagem, que me pareceu uma abordagem muito lúcida da forma que foi conduzida e com os debates públicos que ocorreram sobre a lei. Porque não foi meramente dispor de um espaço na internet, um site, um fórum. Foram vários debates em várias regiões do Brasil, importantes para formar os conceitos que chegaram naquela legislação. Então, me parece que aí temos um grande exemplo de como se faz uma lei com ampla participação social em um assunto tão complexo e tão difícil como esse. Então, eu sou amplamente a favor e me solidarizo com todos os companheiros aqui do debate. Em relação à norma 4, aqui nós vamos bater em outras questões que estão embutidas nesta conversa. E a primeira delas é a questão de tributação dos sistemas de internet. É que isto é um plano de fundo sobre esse debate. O grande debate que está aí é esse. Porque, como os sistemas de internet se tornaram mais valiosos, os Estados aumentaram a sua ganância a respeito de tributar estes sistemas. Então, toda discussão de conceito que nós estamos aí, embora seja relevante, etc e tal, por trás disso está exatamente a questão de qual é a tributação que se vai fazer na internet, como se tributar sistemas de comércio eletrônico, de negócios com internet, provimento de acesso e outras coisas. E há também que entender que, desde que foram concebidos estes conceitos, muita coisa já mudou. Quando nós começamos aqui a discutir isso, nós estávamos falando de uma internet escada, nós estamos falando de um serviço de provedor que era diferente, que autenticava o usuário, que tinha uma prestação de serviço, que hoje não faz mais isso, hoje faz outra coisa. Então, essa é uma discussão que eu acho que o que permeia mesmo e que não é enfrentado desta maneira, é a questão tributária. que aí estão envolvidos os estados. É um serviço que o município tributa, o estado tributa, qual é a líquida que vai ser tributada, etc. Então, esta aí, eu acho que se trata de, na minha avaliação, de fazer a discussão certa. Essa é a discussão que tem que ser feita. Qual é que é a forma de tributar a internet? Porque também nós sabemos que o comércio eletrônico é um meio muito eficiente de exportar empregos. Com dois cliques, arrumam emprego nos Estados Unidos, vão na Europa e tiram daqui. E como é que resolve esta questão? De novo, caímos na questão de fundo, que é a questão da governança da internet, porque isso aí não é discutido lá em lugar nenhum. direito consumidor. Como é que o direito consumidor, que alguém que compra em um site fora do Brasil, se assegura? Quais são as regras internacionais para isso? Essa discussão não existe. Não existe um fórum onde nós possamos fazê-lo e ela tenha algum enforcement na hora de ser implantada. Isso não existe. Aliás, a internet não está em acordo internacional nenhum. Há apenas uma menção de um acordo de túneis a respeito do direito dos países vetarem alguns nomes de domínio. mas muito superficial ainda. E isso se deve a recursos nas unidades de discutir esse tema. Porque há dia que inventa algumas pagelanças, das quais nós participamos, algumas delas sem nenhuma eficácia. Como os eventos, por exemplo, do IGF, que vão agora comentar cinco anos e que concretamente contribuíram para quê? Então, é um espaço de discussão da sociedade civil que vira uma catarse. As pessoas vão lá, falam, que bom que nos chamaram aqui para a gente falar alguma coisa, mas não acontece nada. Não saiu um documento, não saiu a recomendação, aquilo não entra em acordo nenhum. E é um momento para diminuir a tensão da sociedade, porque tem uma ilusão em que ali vai fazer uma mudança. Mas por quê? Porque não quiseram que este fórum tivesse a importância que nós queríamos que tivesse quando debatemos isso. Infelizmente, aí nós fomos derrotados. Mesmo temas que vão ainda ficar só na discussão, têm grande dificuldade de serem aceitos na pauta. Então, a questão da governança, ela perpassa essa questão. Porque nós não podemos encontrar um sistema que só funciona aqui no Brasil, porque esse assunto é mais amplo. Então, ele precisa ser negociado com todas as suas implicações. E aí passam por todas as outras coisas. As questões de segurança pública, de crimes, é um assunto complexo que vem sendo cotidianamente recusada a discussão mais organizada. E quando existe, fica só no papel, como o tal de Enhancing Corporation, que está previsto no Acordo de Etudes, que não aconteceu nada, absolutamente nada. Quem propôs não fez nada. que foram os europeus que propuseram o tal de Enhancing Corporation, que era para tentar criar um espaço onde os estados pudessem negociar algumas regras para combate ao crime organizado, a lavagem de dinheiro, etc. E isso simplesmente foi sublimado, desapareceu. Não aconteceu absolutamente nada. Então, eu acho que a norma 4 está nessa confusão. Então, aí eu acho que a discussão tinha que sair da norma 4 e ir para outras questões, que são as questões de tributação. Eu acho que a questão de tributação tem repercussão fora e dentro do país. Então, nós estamos aí num emaranhado bastante complicado de ser discutido, porque sempre está mexendo com interesses de todo mundo aí, dos estados, dos municípios, dos provedores, de todos que estão envolvidos. Bom, vamos ser rápidos, porque nós temos mais três perguntas aí engatilhadas. Rapidamente, o marco civil, eu acho que ele é uma consequência de vários fatos, onde, felizmente, em tempo muito bom, o comitê gestor publicou os 10 princípios. Acho que os nossos 10 mandamentos são realmente... Eu falei uma vez na Confecon, lá em Brasília, quem não seguir esses 10 mandamentos da internet brasileira vai para o inferno. E no Confecon, esse ponto foi discutido profundamente e eu acho que foi aí a semente de ser marco civil regulatório. O marco civil hoje está considerando tanto os 10 mandamentos, como também a consulta, que foi feita em dezembro do ano passado, como pontos fortes para essa proposta de lei, que tem o total apoio nosso do comitê gestor. A parte da norma 4, eu só quero dizer o seguinte, tem toda essa confusão que o Rogério mencionou, o importante é manter a separação das camadas. O importante é não misturar telecomunicações com a internet. Impostos, mais ou menos, precisamos garantir, obviamente, o maior acesso à população, preço acessível, barato. Não dá para a gente agora usar o modelo, talvez, de certa forma, já bastante antigo, e simplesmente dizer, deve ser assim. Então, a minha tese é manter claramente a separação das camadas, e evitando um tratamento diferenciado, mantendo um tratamento diferenciado para telecomunicações e para a internet. Eu não gostaria de ver a internet caindo num lado muito governo, e eu acho que cabe à sociedade regulamentar, continuar regulamentando, e cabe, sim, ao comitê garantir esse espaço já adquirido.